Raus, fora daqui. A Alemanha anunciou a expulsão do chefe da CIA em Berlim, uma medida rara entre aliados da NATO e que é o culminar de meses de diferente diplomático com Washington por causa de alegados casos de espionagem. A gota de água que levou Berlim a pedir ao representante dos serviços secretos norte-americanos na Embaixada dos Estados Unidos para abandonar a Alemanha foi a identificação de dois responsáveis alemães como suspeitos de espionagem a favor de Washington. A Casa Branca não quer comentar o caso das toupeiras e limita-se a reiterar a extrema importância das relações com a Alemanha, apesar de alguns desacordos em certas áreas. Depois das revelações de Edward Snowden terem levantado a suspeita de escutas norte-americanas ao telemóvel da chanceler, o próprio Barack Obama foi à televisão pública alemã em janeiro dizer que tinha criado uma diretiva presidencial que indica claramente o que se pode ou não fazer no que respeita à vigilância no estrangeiro, garantindo que Merkel não tinha que ficar preocupada. Mas a descoberta de um alegado espião de Washington no Ministério da Defesa, já depois da confissão de um agente duplo dos serviços secretos alemães que admitiu ter passado documentos a um contacto norte-americano, levou Merkel a puxar as orelhas à Casa Branca. Do meu ponto de vista, espiar os aliados é uma perca de tempo. Já temos tantos problemas que penso que nos devíamos concentrar no que é importante. Estou convencida que mais confiança conduz a uma melhor segurança, declarou a chanceler. O gabinete de Merkel e a Embaixada dos Estados Unidos estão separados por poucas centenas de metros, a leste e a oeste de onde esteve o Muro de Berlim nos tempos da Guerra Fria, uma época em que este tipo de desconfiança podia fazer sentido, afirma Merkel. Mas hoje vivemos no século XXI. E aí E aí